A postagem no Instagram avisa aos seguidores que a loja de móveis e eletrodomésticos foi vítima de um golpe virtual. Ela é da microempreendedora Vani Ferreira, moradora de Aragoiania. A loja, que vende apenas pela rede social, teve os dados roubados, segundo a proprietária. Alguém estaria usando o CNPJ da empresa e fazendo vendas falsas. A Vânia só soube o que aconteceu quando começou a receber mensagens e ligações de outros estados. Eram pessoas que reclamavam da demora para entregar os produtos ou até já acusavam de golpe. Pelo menos seis pessoas, a maioria de Minas Gerais, teriam caído na falsa venda pela internet. Na mensagem com prefixo de São Paulo, a vítima diz que a falta de resposta só reforça que seria golpe. Em outra mensagem, de uma suposta compradora do Rio Grande do Sul, ela questiona se o contato é de uma loja online. Vânia nega que seria responsável pelos golpes e diz estar abalada com tudo isso. E quando eu vi isso, com o meu nome, uma coisa que eu sempre fui honesta, na minha cidade, sempre que eu nasci, todo mundo me conhece, conhece a minha família. Uma pessoa me chamava até de ladra, porque criaram um site no Facebook falando da loja, que a loja era golpista, que era ladrão, ladrão. E estava o cara que foi a pessoa que criou, então estava degredindo a minha imagem, dizendo que eu criei a loja virtual, sendo que a gente não trabalha de forma assim. As vítimas enviaram para Vânia comprovantes de pagamentos e de depósitos, feitos para a conta de Fabrício Henrique de Souza Luiz. Algumas mensagens aparecem com o nome de uma loja, Rei do Saldão, em outras com o nome da própria loja da Vânia, Novo Lar. Mas observem que o layout da empresa é diferente. Não suspeito de ninguém, mas as contas que a gente tem, que as pessoas transferiram, são duas pessoas. Não sei se essas pessoas existem, mas as pessoas que foram vítimas me mandaram o nome das pessoas, as contas, que transferiram esse dinheiro. No mesmo dia das denúncias, Vânia tentou fazer um boletim de ocorrência pela internet, mas não conseguiu. Dias depois, por meio de um agendamento, ela registrou um boletim e uma delegacia em Aragoiânia. Vamos procurar agora saber onde foi feita essa empresa, quem são as vítimas. É importante lembrar, ficou alerta à Polícia Civil, nesse momento de pandemia, cresceu muito o número de golpes pela internet, tanto por sites falsos, sites de venda, aplicativos de mensagem. Os relatários são sempre criativos, sempre desconfiem de preço abaixo do mercado e sempre procurem saber se essa loja existe, né? Tem vários sites que podem olhar isso, procurar a Polícia Civil para verificar e não fazer o mau negócio. Você só quer que a situação seja resolvida? Isso, e as pessoas veem que eu realmente sou inocente, eu não criei esse site online, porque é muito ruim estar desfomando a imagem de alguém sem saber o que se passa verdadeiramente, a história verdadeira.